Meu nome é Davi, sou tricolor de coração e autista. Davi hoje está realizando o sonho que era conhecer o Arruda, entrar no estádio, entrar no campo, jogar bola. Uma vez que antes da gente ter a certeza do diagnóstico, como os autistas têm muita sensibilidade, então a gente não entendia que o campo de futebol para ele era meio que um tormento, os fogos, as gritarias da torcida. Então ele preferia ficar em casa, ele foi vendo jogos, ele foi vibrando. Então aos poucos ele começou a criar a ideia de seguir o sentimento santacruzense que é da família toda. Então hoje assim eu estou muito feliz por estar realizando um sonho dele. Hoje a gente está comemorando o Dia Internacional de Conscientização do Autismo e o discurso da inclusão tem que deixar de ser discurso, ele tem que passar a ser prática. Não adianta você ter os meses e suas cores no Facebook e nas redes sociais criando uma realidade fictícia e pouca utilidade prática. A inclusão tem que deixar de ser apenas um balbuciar de lábio e ser prático. Você tem que tratar as pessoas diferentes com respeito. Ele não é superior nem é inferior a ninguém. Ele é apenas diferente.